Vamos assistir a mais um vídeo do canal do avião, o canal que conta a história da aviação. Dessa vez vou te apresentar o Gulf Stream G450. Vamos para o vídeo. Capaz de navegar em até 500 knots, Gulf Stream G450 pode voar sem escalas por até 4.350 milhas náuticas. A aeronave pode transportar até 16 passageiros. O Gulf Stream G450 tem um preço estimado de afretamento por hora de US$ 7.500, com um novo preço de lista de US$ 43 milhões no momento da fabricação. Visão geral e histórico, o Gulf Stream G450 é um descendente direto do Gulf Stream de uma série G400 GV São Paulo. Ele vem com motores atualizados Rolls Royce T600 e 11A8C com FADEC e reversor de empuxo, na cela e pilone redesenhados que, juntamente com melhorias aerodinâmicas, aumentam o alcance e a carga útil. Em novembro de 2016, 33% do Gulf Stream as aeronaves G450 foram adquiridas de seus atuais proprietários, sendo os outros 67% novos. Atualmente, 85% estão à venda, com a maioria 76% sob contrato de corretagem exclusiva. Quando à venda, o tempo médio de permanência no mercado é de 244 dias. Teste de voo do Gulf Stream G450 começou em abril de 2003 e a certificação FA foi concluída, em agosto de 2004. Um total de 342 Gulf Stream já foram fabricados aviões de 450. Todos ainda estão em operação hoje. A produção dos G450 terminará no início de 2018 como o Gulf Stream faz a transição da produção para seu novo G500. Golf Stream desentenhos de 450. O Gulf Stream, os motores Rolls-Roystay NIC 450 a 611 C da 8 são construídos em torno do núcleo do motor de alta pressão do SPYRB.183-555, que documentou com sucesso milhares de horas de voo em vários outros jatos comerciais e particulares. O motor Rolls-Roystay, no entanto, obtém 2,600 libras a mais de empuxo na decolagem do que o SPYY. O S-Motores-Tay produzem 13,850 libras de empuxo cada, permitindo uma decolagem ao nível do mar a 5,450 pés. Há uma altitude de 5 pés. O requisito de pista é de 8,030 pés. Os motores atendem facilmente aos requisitos de ruído, FAR Part 36 Fase III, produzindo 79,1 IPN DBON na decolagem e aos limites de emissões, SFAR Part 27. O consumo de óleo e os níveis de vibração também são baixos. O Gulf Stream 450 podem subir a 41 pés em uns minutos. Após mais de 800 horas de testes em túnel de vento e melhorias aerodinâmicas, o Gulf Stream 450 é capaz de cruzeiro a 85 Mach 476 Nats, enquanto em uma altitude de cruzeiro de 41 pés, o Gulf Stream o envelope de voo do 450 se estende até 45 pés. A cabine é classificada para 95 SAI, permitindo que os de 450 mantenham uma cabine a nível do mar a 22 pés. O alcance máximo ao viajar a marca 80, com oito passageiros e três tripulantes, é de 5 milhas les 4,350 mil náuticas. Gulf Stream interior de 450. Entre 14 e 18 passageiros devem viajar confortavelmente no Gulf Stream um cabine de 450 pés cúbicos dos anos, 1,525. Os passageiros podem ficar facilmente em pé na cabine de 62 pés de altura e desfrutar dos 73 pés de largura e 451 pés de comprimento, um aumento de 18 polegadas em relação ao GII. Os 169 pés cúbicos de espaço para bagagem são acessíveis durante o voo. Dois armários completos para guardar casacos estão localizados dentro dos dois banheiros totalmente fechados. Por enquanto é só, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal do avião.